Entre tantas opções nas prateleiras, os clientes desta loja de suplementos em Vitória têm seus produtos preferidos. Kit auxilia no ganho de massa magra e recuperação muscular e os termogênios que auxiliam na perda de peso e de gordura. Produtos que até então eram classificados como alimentos ou até medicamentos agora contam com regulamentação específica aprovada pela Anvisa. As empresas terão cinco anos para adequarem os produtos às novas regras que deixam mais evidente ao consumidor a composição dos suplementos. Segundo essa nutricionista, a regulamentação dará ao consumidor a certeza do que está utilizando. Eu acredito que nós, consumidores, vamos ter mais segurança na hora de comprar o suplemento. Porque agora o fabricante, na hora de ele alegar que o suplemento promove alguma coisa, agora ele vai ter que comprovar realmente essa eficácia. E outra regra é que somente substâncias aprovadas pela Anvisa serão autorizadas na composição dos suplementos. Agora a palavra suplemento vai ter que vir na embalagem, né? A embalagem vai vir mais completa, mais clara para o consumidor. Para o dono da loja de suplemento, as mudanças vão ajudar a impedir o comércio clandestino que acontece pela internet. Vários sites aventureiros que expõem produtos que ninguém tem conhecimento do que tem. Às vezes o produto é importado e não tem rótulo de importação e isso prejudica muito. De qualquer forma, a nutricionista faz o alerta. Suplementos devem ser consumidos com a orientação de um especialista. Antes de você comprar um suplemento, você tem que procurar um nutricionista para poder ele te indicar a forma correta de usar esse suplemento. Porque o suplemento é uma complementação da alimentação. Então se sua alimentação não está adequada, essa suplementação não vai servir de nada. Então, existem suplementos sim que funcionam, mas até esses que funcionam, se você não tiver uma orientação adequada, basicamente você vai estar jogando o seu dinheiro fora. Porque você vai estar tomando de uma forma incorreta e você não vai conseguir ter esses benefícios que esse suplemento iria te proporcionar.